A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria ao reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui ou ele está ali, não deveis ir atrás nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Quando é que vai chegar o fim do mundo? Quando é que eu vou morrer? Quando é que as coisas vão acontecer? É bom abrir os nossos olhos para perceber a presença do reino de Deus. Onde quer que as pessoas amem a Deus e amam ao próximo? Silenciosamente o reino de Deus vai ocupando o seu espaço. Presença, diálogo, testemunho, conversa com as pessoas, gestos de amor. Quando isso acontece, o resultado é que o reino de Deus se espalha e eu vou percebendo a sua presença. Mas depende muito de nós, porque da parte de Deus existe a intenção e o desejo de estar presente, mas da nossa parte faz-se necessário uma escolha, aceitar a proposta do Senhor e ir atrás dela, mesmo sabendo que para esse reino de Deus se implantar muitas vezes, como o Senhor nos disse agora, nós passaremos por sofrimentos, por perseguições, por incompreensões. É a palavra de vida eterna.